E aí galerinha, beleza, bem-vindo pra mais um vídeo do canal, galera, eu já vou gravar o vídeo do vídeo sete na hora de ter um vídeo aí, eu vou ficar pelo aninho próximo no canal, se você tem uma dica boa, deixa eu comentar isso uma vez por semana, se tiver eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês, vamos dar aqui o enter, tela 1, mundo 1, acho que é isso, vamos jogar, e eu nunca joguei esse game, então tudo da... tudo que pra mim vai ser novo, já me falaram que vai passar raiva nesse jogo, ele é inspirado no mundo do Mario, mas ele é bem diferente do jogo do Mario, né, fica aí, ué, morri assim, do nada, beleza, de novo, bom, aqui não tem nada, aqui não tem ninguém, né, e aí, como que não posso ver se aqui tá... Ah tá, então beleza, tô pegando as minhas aqui do jogo, deixa que dá pra passar, tá, foi, tem a vida aqui também, tá chocando a vida, cara, que droga, partiu de novo, o jogo, eu não sei se ele é legal, se ele é bugado, porque... não consigo fazer nada aqui, é, não tem a opção de baixar, né, então beleza, não aperta nada ali, aí... jogo ruim, roubado, não, mas vamos de novo, é, o desafio vai ser a ver passar essa fase aqui, opa, galera, galera, a versão que eu tô trabalhando é a versão do Android, não sei se eu falei isso no início do vídeo... Mano, quem fez esse jogo não tem mãe, tipo, quem inventou esse jogo aqui não tem mãe, não vai pro céu... Se você for dar dica, de jogo, pra gravar gameplay, não manda mais isso aqui não, cara, só meu jogo aí, ajuda a gente, porque é stress cube, né, Beleza A gente vai cair, né? Opa Não contava com as minhas tucias Opa, sobeu Aleluia Jogo ruim, velho Não De novo Ó, ah, tá, gravei Opa E é ruim Cara, que jogo Nossa, velho Como é que jogar Mobile Legends Jogar online é muito ruim Que jogo difícil Ah, morri Eu não morri Eu não morri Eu não vou ter que se cuidar de qualquer forma Tava 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 Vamos ver Ali Eu acho que eu tenho que passar Num pulão, é isso? É A nuvem me matou Eu morri no que? Nem vi Vamos, vamos ter que passar O jogo é É legal Não, não é isso Para relaxar Eu acho que ainda vai acontecer Uma merda Mais uma Mais uma Ah Jogo ruim Um jogo de glermiose Tudo ruim Mas vamos lá Vamos passar Vamos cuidar Que gatinho Filho da mãe Agora vai cair Um monte E o medo Que eu pôde ir pra frente É Anime Fox Queria agradecer Pelo stress Esse jogo vai me deixar traumatizado Eu não vou conseguir jogar mais Mario Na minha vida Caralho Que jogo é esse, mano? Para qual necessidade? Agora vai cair os outros Beleza Ah, ué Que passeio Mano, não, velho Não, isso é injusto Isso, velho Cara, não Ah, não Não, não Galera É tipo Muito sério mesmo Tá, tá Vou chegar a 20 Não vou passar Mano Melhor dica de jogo, hein? Isso começou Tipo Muito bem Ah, velho Agora eu morri de besteira mesmo Não foi nem culpa do jogo Foi eu que Fui lindão Beleza Ok, ok Que medo Que medo que a pessoa tá Eu vou Entra aqui Não entra O que acontece? Saí É É Mas galera, o que eu queria mostrar pra vocês era isso O jogo foi divertido e estressante ao mesmo tempo Mas tá gravado, valeu pela dica Aí anime pox Se você é novo no canal, se inscreve pra acompanhar novos conteúdos Se você curtiu até aqui, deixa um like Vai ajudar muito o canal E deixa dicas de jogos também Que você queria que a gente grave pra vocês Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui